Olá, amores da tia! Vamos iniciar as nossas aulinhas de hoje, ó. Dia 26 de agosto, quarta-feira. Olha aí, segunda, terça, quarta. Já estamos no terceiro dia de aula, quarta-feira, 26 de agosto. E vamos que vamos! Vamos aprender um pouquinho mais sobre a letrinha que estamos estudando. Vocês lembram qual era? A letrinha L, L, ó, L minúsculo cursivo, ou, perdão, bastão, L minúsculo bastão, L minúsculo cursivo, e dá a voltinha, L minúsculo cursivo. Eita, parabéns! E com a letrinha L, nós escrevemos, ó, o nome desta imagem vinha aqui, que ela ficou lá no céu, a lua. Lembram quais são as três letrinhas da palavra lua? L, U, A. Que fácil! Lua! Mas antes, a gente vai cantar uma musiquinha bem legal e divertida. Lembra da nossa musiquinha da lagarta? A gente cantou ontem e ela gosta o quê? De comer folhas. Eita, mas que lagarta que faz, ó, um lanche bem gostoso e saudável, na verdade. Vamos cantar novamente a música da dona lagarta. Lagarta, nós escrevemos com a letra L. L, A, L, A, lagarta. Ok. Vamos cantar novamente a musiquinha. Come, come essa verdinha. Olha, ele diz que a lagartinha é verde, como a gente viu na imagem, né, na aula anterior. Come, come essa verdinha. Nunca vi comer assim. Será se ela come pouco ou muito, essa lagartinha? Desse jeito, a lagartinha não deixa folhas para mim. Se ela está comendo e ele está se admirando de como ela come, eu acho que ela come muito. E ele ainda diz, desse jeito, ela não vai deixar folhas para mim. Mas que lagartinha esperta. E, ó, come lona. Come, come essa verdinha. Nunca vi comer assim. Desse jeito, a lagartinha não deixa folhas para mim. Lagarta, começa com a letra L. A tia trouxe aqui para vocês, ok? Com a nossa prancheta, nós vamos aprender, ó, a traçar a letrinha L. As quatro formas, ó, uma, duas, três, quatro formas de escrever a letrinha L. Sempre temos em todas as letras, duas letras bastão, minúscula e maiúscula, e duas letras cursivas, minúsculas e maiúsculas. Essas aqui a gente encontra, as bastões, né, mas nos livros, revistas, jornais. Essas aqui, ó, que a gente escreve, ó, com a nossa mãozinha, a letrinha cursiva. E nós vamos aprender. Aqui também nós vamos fazer, ó, a família da letrinha L. L-A-L-E-L-I-L-O-L-U. E nós vamos aprender o quê, tá bem? A falar, a ler essas sílabas, ok? Da família da letrinha L. Primeiro, nós vamos cobrir a letrinha L, minúscula, bastão. Ela é muito simples, meus amores. Ela desce assim, ó, e vai pro ladinho só um pouquinho, tá vendo? Desceu, vai pro ladinho só um pouquinho. Essa aqui já é a letra bastão, ok? Letra L, bastão. Vamos tentar fazer assim, ver se a tia consegue. Pra ficar mais pertinho de vocês. Desceu e foi pro lado. Essa é a letrinha L, maiúscula, bastão. A letrinha L, minúscula, cursiva, ela é, ó, parece uma letrinha E, só que ela é mais compridinha, mais pra cima. É a letrinha L, ó. Ela vem aqui e, ó, subiu desse ladinho, tá vendo? Aí, depois, eita, a tia saiu do pontilhado. Desceu e passou a perninha por cima. Essa é a letrinha L, cursiva, minúscula. A letrinha L, cursiva, maiúscula, também é muito fácil, ó. Veio aqui, desceu, vai dar a voltinha aqui, ó. Tá bom? Vai dar a voltinha e passou por cima. Puxou uma perninha bem linda. E, assim, esse é os nossos quatro tipos de letrinhas L. E agora, nós vamos juntar, ok, ó. L mais A, L mais E, L mais I, L mais O e L mais U. Vamos juntar aqui? Eu vou pegar outro céu pra gente juntar, ok? Vamos lá. L, como é a letra L, bastão? Desceu, foi pro lado. A letrinha L. Depois, a letrinha A, bem pertinho. Vamos ler? L, A, Lá. Lá de lagarta. Agora, a letrinha L, novamente. E a letrinha E? A letrinha E, vocês já sabem escrever muito bem. Lé, Lé de leite, ok? Depois, nós vamos juntar a letrinha L, mais a letrinha I. L, desceu, tracinho pro lado, I. Lí, Lí de liga. L, O, L, e a letrinha O, Ló. Ló de lobo. L mais U, Lú. Desceu, foi pro ladinho. A letrinha U, U. Lú, A, L e o Lú. A, L de lua. Vamos ler novamente a família da letrinha L. L, L, A, Lá. L, E, Lé. L, I, Li. L, O, Ló. L, U, Lú. Com essas sílabas, meus amores, nós podemos formar, ó, muitas, mas muitas palavrinhas. A letrinha L pode aparecer no início, tá bom? Da palavra. Pode aparecer no meio ou no final também da palavra. Encerrando a nossa aulinha, a tia vai propor duas atividades que estão no livro de linguagem sobre a letrinha L, na página 97 e na página 98. Lembra que nós aprendemos, ó, as quatro formas de escrever a letrinha L, pois elas estão bem aqui, ó, na página 97, está bem aqui, que é o L de lagarta. O lagartinho está bem aqui, ó, comendo a folhinha. E depois ele mostra o nome, ó, de um, dois, três, quatro, cinco animaizinhos, bichinhos, unicetos, ok? Que todos eles começam com a letrinha L. E é onde nós iremos encontrar, sabe quem, ó, as sílabas, a família da letrinha L. E nesta atividade, ele pede para você fazer assim, ó, ouça o nome dos animais que a tia vai ler e identifique e circule a primeira sílaba de cada nome, tá certo? Então, vamos ler aqui, ó. O primeiro é o leão, 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 começa com que sílaba? L mais E, le, lo, bo, lo, bo, começa com a sílaba, lo, libélula, libélula, começa com a sílaba, li, l, i, lagosta, 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 lagosta começa com a sílabazinha L, então você vai circular. Lagarta, lá, lá de lagarta, você vai circular a sílabazinha, ok? A primeira sílaba de cada nome desses bichinhos que aparecem aqui, tá bom? E não esqueça de ler, tá certo? Não é para esquecer de ler, tá bom? Depois você vai, ó, é a sua vez de escrever as sílabas. Lá, lé, li, ló, lu, lá, lé, li, ló, lu, ok? Nessa página 98, na página 98, vocês irão escrever a família da letrinha L. E não esqueçam, hoje também nós iremos escrever o nosso nome, tá certo? Pratiquem a escrita do nosso nome para a gente ficar, ó, exp na escrita do nosso nome, tá bom? Um beijão, continue assistindo as aulas de hoje, tá certo? Tchau, tchau!